Oh, baby, eu nunca tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca, era tão boninha Deslizando meu corpo e me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que eu faço é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo, segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira De carinha, minha linda sereia Vem me dar teu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar teu amor Vem que eu quero só você Meu bem querer Baby, não era sonho nada Em plena madrugada Você vem surgindo toda lua linda Cabelo contra o vento Cabelo contra o vento Deixando o momento Cheio de beleza e poesia O que eu faço é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira De carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Ei, 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 ei e Não, 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 não Amém.